O Marte não precisa cobrar juros. Aproveite. Obrigada. Com licença. Obrigada, querida. Sim, aqui é Karen Cardell. Não é possível? Como é que eu posso ter ultrapassado o limite se... Me dê seu telefone, por favor. Claro. Claro, eu volto a ligar. Ele me pareceu muito sigiloso. Meu cartão de crédito foi cancelado. Nossa, o que foi que você comprou? Porcaria nenhuma. Harry, visionário, ataca novamente. Dona, não tem graça, tá bom? Desculpe, tá? Foi mal. Eu vou jogar o caminho. Oi, mãe. Chegamos. Oi, mãe. Oi, gatão. Oi, mãe. Perguntei primeiro. Cuidado para pingar. Ah, não vai pingar, não. Peraí que eu vou pegar minhas coisas. E aí, gente, como é que tá? Bem, eu acho. Olá, gente. Vai, tchau, Karen. E aí, gente, como é que eu vou pegar minhas coisas, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pegar minhas coisas.